As pessoas têm aquela coisa de, tipo assim, muita expectativa, começar a fazer todo o planejamento do ano que vem. É um período do ano, final do ano, em que as pessoas, em geral, também fazem uma contabilidade e isso pode gerar muita ansiedade, do tipo assim, nada do que eu planejei deu certo, pode gerar momentos de depressão também. Eu fico muito preocupada com isso porque, assim... Eu acho que essa questão que marca épocas tem muito a ver com os rituais de passagem, né? Tipo assim, final do ano, eu acho que é uma data que todo mundo precisa encontrar algum motivo para fazer uma virada, no sentido, assim, é a hora de rever que se o que você planejou no ano anterior deu certo, se não deu certo, é a hora de fazer uma contabilidade do ano que passou. Então, em geral, as pessoas têm aquela coisa de, tipo assim, muita expectativa, começar a fazer todo o planejamento do ano que vem. Eu fico muito preocupada com isso porque, assim, na realidade, não tem muita diferença, né? Porque, assim, o tempo é um contínuo, a gente não muda isso. Mas eu acho que é uma necessidade que o ser humano... Vale a pena, né? O ser humano, ele precisa disso. Ele precisa, porque ele precisa se reavaliar. E eu acho que quando não tem essas passagens, fica difícil para ver o que está dando certo, o que não deu, o que eu vou melhorar. Então, eu acho que no final do ano a gente também tem esse momento, assim, que é essa coisa da virada, de fazer desejos de um ano melhor. Eu vou mudar nisso. Eu vou mudar, exatamente. Mas tem também a avaliação do ano. Então, é um período do ano, final do ano, em que as pessoas, em geral, também fazem uma contabilidade. Isso pode gerar muita ansiedade. Do tipo, assim, nada do que eu planejei deu certo. Pode gerar momentos de depressão também. É bem comum, nessa época do ano, as pessoas terem crises mais de ansiedade. Que resgata um pouco essa questão da família também, né? Assim, tipo, uma perda. É, tem muitas pessoas que associam o final do ano a um momento ruim. Pessoas que lembram, assim, perderam pessoas nessa época. Ou que tinham natais maravilhosos, quando os pais eram vivos. Ou os avós. Então, tem pessoas que tendem a ficar mais tristes, mais recolhidas. E tem pessoas que, ao contrário, né? Tipo, assim, ficam loucas pra virar o ano. No sentido, quase que magicamente, aquilo tudo vai mudar. Eu acho que tudo é uma idealização do ser humano. Porque a coisa não muda de um dia pro outro. Do dia 31 de janeiro pro dia 1º. 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, não há nenhuma mágica que ocorre. Como também não ocorre quando a gente tem 17 anos e vai ter 18, né? Aquela mágica da maioridade. Eu acho que a gente precisa desses rituais pra gente se organizar melhor. É mais uma vibração, né? Todos na mesma sintonia de vibração. Isso eu acredito. Isso eu também acredito. Isso eu acredito. Eu acho que é um momento de todos pensando positivamente em algo. Cada um com o seu desejo. Cada um com a sua história. Mas essa coisa de estar, né? Muitos vão pro mar. Não no sentido só de um ritual. Mas é todo mundo imbuído naquele momento ali de uma mesma sintonia. É. Isso eu acredito, assim. Se você pega todo mundo e todo mundo numa vibração de desejo de coisas melhores, eu acho que isso dá uma diferença na humanidade. Eu acho. Agora, eu fico pensando, né? Os rituais de mar. Eu fico pensando, se realmente isso funcionasse, ia ter um acongestionamento de desejos. Eu fico pensando, assim. Se existe a tal das entidades, elas devem ficar muito chateadas. Porque o ano inteiro ninguém aparece lá pra oferecer nada. Aí, no dia 31, entota o pobre do mar com uma opção de pedidos. Eu sei. Eu faço meus pedidos diários. A gente podia propor que todo mês a gente faça um ritual desse. Vai ao mar. E você faça o balanço e joga as contas pro mar. Eu não sei se todo mês. Mas eu acho que a gente deveria, todo mês ou toda semana, avaliar aquela semana como é que foi. Não deixar isso tudo pra uma determinada data. Porque aí fica a sensação de ou deu tudo errado, ou deu tudo certo. E a pessoa tem medo que no ano seguinte não vá se repetir a coisa maravilhosa que foi o ano que tá acabando. Eu fico muito preocupada com isso. Eu acho que a gente tem que ter um pé no chão mais dessa coisa de... A gente vai fazendo o dia a dia mesmo, né? A gente vai sendo feliz cada dia. Não gosto de datas de felicidade. Você foi falando isso. Me recordou, assim... Todo mundo fala... Ai, vou começar a dieta na segunda-feira. Então, parece isso. Eu acho que a gente não tem que esperar a segunda-feira pra começar uma dieta. A gente não tem que esperar vir ao ano. Essa coisa de... Uma vez por semana você parar. O que é que deu certo? Como que foi? Foi uma semana corrida? Não foi? Não. Ano que vem eu vou começar o esporte. Tenta rever como que foi. Porque, falando na síndrome do fim do ano, eu penso muito assim... No fim de ano, médicos, professores, eles acabam adoecendo muito. Quando a gente pensa em escola, na educação, você pega o período de novembro a dezembro, assim, os professores estão muito desgastados. Um já está sem voz, outro está com problema no estômago. Porque é um desgaste que vem do ano todo. E isso você me fez parar e pensar. Se a gente parasse um pouquinho, mês a mês, ou uma vez por semana, e pensar como que está indo a minha semana? Fiquei várias horas sem almoçar, eu fiz isso. Então, eu acho que você ia diminuir muito mais esse desgaste. É, mas eu acho, assim, que tem essa coisa do... A partir de setembro, outubro, as pessoas já estão com a cordinha um pouquinho esticada, né? Em geral, as pessoas tiram férias uma única vez por ano. Isso eu acho que pode mudar. Porque, assim, eu acho que a gente deveria tirar duas ou três férias, né? Em vez de tirar um mês, tira dez, dez e dez. Porque essa coisa de você juntar tudo para tirar um mês, depois tem até um outro problema, que é a síndrome da volta das férias. Porque as pessoas se desconectam tanto do trabalho durante um mês, que aí elas, quando voltam, voltam com uma sensação de que está tudo errado, não gostam mais do trabalho, quer ficar mais tempo. Eu acho que a gente deve evoluir para ter menos quantidades de férias de uma vez só. Porque você dá aquela paradinha, né? Você dá pequenas paradas e dá pequenas reflexões. Mas você pegar um mês, como tem gente que resolve fazer tudo nas férias, né? Assim, esporte radical, viajava, ao médico. Não, tem gente que adoece na primeira semana de férias. Porque resolve fazer tudo. A pessoa não joga um futebol, não joga um vôlei. Se lesiona. Resolve fazer tudo, se lesiona. Volta das férias absolutamente bichado. Então, assim, eu acho que uma coisa que é diminuir muito essa questão do acúmulo, dessa coisa do final do ano, as pessoas já estarem gritando ali como se fosse um motor esticado, eu acho que seriam férias fracionadas. Eu acho bem mais viável, no sentido de ir te dando aos pouquinhos essa sensação. O que está bom? O que não está bom? Minha alimentação podia melhorar, minha atividade física. Não deixar tudo para o mesmo período. Agora, final do ano tem uma outra coisa, né? Duas datas, que a Natal é ano novo, de orgia de comida. Eu acho um absurdo, numa mesma semana, né? Eu acho que, eu até coloquei esses negócios. Eu acho que o Papai Noel passou lá em casa e esqueceu a barriga dele lá, porque a gente come muito, gente. Não, mas come, mas não é só comer. É a quantidade de comida, de bebida, no espaço de tempo muito curto. Eu acho que devia se refazer isso. Se você tem um relacionamento abusivo com a ansiedade, recomendo fortemente o e-book mais vendido do Brasil sobre o assunto. Como terminar essa relação? Tenho certeza de que ele será uma poderosa ajuda para você também. Clique no primeiro link da descrição do vídeo.